E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos rapaziada. Deixa aqui nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Bravo demais, mano, muito bravo. Pois, fala pra caralho disso, ainda bem você não tem conteúdo, você só fala peça, hein? Vai levar uma peça, nada que me peça, eu sou uma peça desse xadrez. Enquanto esses otários tão falando pra caralho, eu sou o L, Cavalu, então espera a minha vez. Bravo demais, mano, Dudu, amassa nesse house. Todos os movimentos, a qualquer momento, eu tô matando o rap da sua rainha. Bravo demais, mano. Com calma, eu sempre tô, é por isso que eu faço o que eu faço, pô. É por isso que eu tô aonde eu tô, porque eu também batalhei, sabe o quanto eu discutei? Eu tive lá, na hora de evoluir, também evoluir, eu quero ver você me pegar. Bravo demais, mano, Dudu, amassa nessa batalha. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô Bravo demais, mano, muito bravo. Tudo é massa nessa batalha, mano. Melhor route de Vibu. Bravo demais, mano, muito bravo. Essa é a cultura que tá... Hippie! 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 Sabe que eu sei que você não vai ter falha, mas se brega, vai ter falha que você tá fluindo. Instação do lado agora é quente. Sabe que o seu rio seca, hein? Sabe que eu sou navegante dos sete mares, bem diferente. E enquanto você estava na dor do interior, sabe que eu estava na dor do interior. Sabe que eu estava na dor que eu não vou matar minha mente. O que é que é fiado? Sabe que esse cara aqui agora é muito baca? Sabe que mano, esse cara é um trabalho? Eu não queria dar resposta em uma dona 20, tipo de barco. A cada porta eu não só posso. Quando eu falo de caminhada, quando é que você tá correu há muito tempo? Quando eu falo de caminhada, eu não acho que sou nada. Ei, não me vale o nosso não. Esse não é maluco, é objetivo. Eu vou cumprir o sol, vivo pelo tom. Eu conheço o seu contínuo, mas... Não sabe por quê? Na sua vida não vai ganhar ninguém. Porque se não se preocupe, você é melhor de medo. Se quer ser melhor que alguém. Ei, eu quero que você tenha alguém que ninguém. Você fica agora por isso eu te mato. Meu olho no meu olho em momento nenhum. Olha lá fora eu te mato. Muito bravo mano. E moar pra cima! Vou proAT參! Vai,께서, vai voar. Vai, mas vai, mas... G Minister D. Aham, 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 aham Sufada, primeiro round foi freestyle maneiro Já que não teve ataque na outra parte, eu vatico é planeiro Então, mas sabe que eu vou cozinhar Mas pra eu atrapalhar, que hoje ele precisa de bolichar Ou você vai dar de um chá, pra relaxar Eu não sou dona preta, eu não sou pra te ajudar Mas sabe que esse cara é muito fraco Agora é um look, mas no meu forno, lá no seu lugar tá chato Eu te falo como um prato, um campo assorrado Tiro um empalho, eu venho a quatro É igual a exigir, exigir, sabão Porque eu queria te deixar, é pior que convidão Ei, a gente não sai a forma do céu Mas sabe que nós somos aqui ferro na mão Mas por isso que eu faço meu agito Eu não canto em um ferro, mas o meu pior tiro é esse, seu filho É o grito dos desesperados É, da alma que nunca foram cansados Daquele dos piores que nunca foram montados E o que tem nome nas costas é o legado de um estado Ai, 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 ai Então terá que eu vou te lembrar Quando os monstros abissais voltam pra cima O Nemo vai pra Anemonar Para de chorar, rapá Pior que você quer falar de Navinta É melhor não se afogar Sem mar de hype Toma uma dose Oxe, seu mar de hype tá tipo o Rio Doce E os MC do seu lado estão te perguntando Peixe morre pela boca e vacilão pelo nariz Sininho tocou o sino, o Dudu fugiu por um triz Mas sabe que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda só quando o sino tocar Então pode tocar o sino, mano, só que se é cuzão Sino da imortalidade, eu virei o saltidão Isso que cê não pega, isso que é conteúdo E é por isso que o rap eu uso de escudo Falou do Rio Doce, aqui fica bacana Gosta do Rio Doce, vive na Rua da Lama É publicado Calma aí que eu posso puxar Sua foto bebaça com os amigos Eu sou um trapzá Eu mando umas rimas E tá ligado, mano, que isso não é o Dimas Só que na batalha eu vim fazer umas rimas E sua rima forjada aqui no canal do Dimas Não é forjada, os amigos chamam Quem é que se lembra do Gael passando vergonha na Rua da Lama Se achando estourando igual Coquitel Molotov Sabe, na batalha, mano, eu vou ter que te explicar A nossa diferença, mano, que essa aqui é a batida Não é Coquitel Molotov de fogo, seu esquadrão suicida Eu sou clichê Olha a minha avança no meu kit Eu uso o raio de bint É o tempo que é o beat Eu sou... Brabo demais, mano Minha mãe ligar o aparelho Eu virei todo o balão Eu aqui, isso aqui tem que ter em kit Você só bebe escola e no fundo Preocupar com beat É meio complicado, mano Essa aqui é a plateia Então viva com seu beat Que eu preocupo com a minha ideia Buru, mas não com o amor em cima do beat Eu sou maluco no pedaço Melhor do que o Louis Leach Ou tipo Jayden E agora eu mudei no fim Tudo fazendo rap É o Icon E do tipo Acon Conno de Minas e Rimas Matando esse cara que não traz a bar Prima, mas ainda tá no primário Otário, já passei sem muito tempo Fazendo free depois do itinerário Mas eu provo aqui o hip hop Realmente eu sou a Camilton Não é maluco no pedaço Mas pra menino maluquinho Aê, mas tudo sabe que pra mim Cê são sequela Mas cê vê no CDB Com a cabeça na panela Aê, você não é isso Tudo mano, uma coisa Tenho o que te dizer, rapá Você já pode se apresentar Malsatisfação Agora cê já pode me atacar Falando do passado Que faço e agora Cê tá louco Tudo né Isso tudo Eu sou estudi Mais um pouco É, panela na cabeça Tô sempre pitando ideia Mas sabe que agora Agora eu canto que eu sou ativo Ele quer ser isso tudo Você é tudo negativo Aê, você sabe que na frente eu acelero Você é tudo negativo Meu coração é baixo de zero Vai tudo dar certo Pode falar meu aliado Mas a positividade no Brasil Onde tudo sempre tá errado Então cê tem que aprender Eu não espero Tudo tudo for negativo Eu rimando te congelo Mas sabe que você foi lá Que tá narrativa Felicidade ou tristeza É tudo uma perspectiva Aê, você não é isso Mas não tem ponto de vista Numa terra onde ninguém passa visão Você é tudo negativo Você e Alissa tomar nos frutos A tudo ser Mas sabe pra ser um nesse beat Que eu tô bem Você quer passar visão Com a lupa do Kante Ficou bem Aê 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 Você não me coloca medo, esse é o mano do do MC arrombado Por isso vai trair os seus conceitos, eu vim te explicar Por isso a rima CH aqui não abalou Batalha da vila, só David Villa na base me chama até de matador Por isso você não tem um ataque, você não vai nem me contrariar Atitude de MC fudido não tem qualidade, vou repudiar Então para de peixe, tipo Neymar e Gun, seu meninos da vila Esse é o desfecho, então me chame de Favis, dominei a vila Posso mudar, eu não sou Chaves, mas abro porta pros moleque Pode até me chamar de prot, eu sou da vila, é um barril de rap E eu não sou o sal, eu sou esse na veia Sabe que sua rima é muito feia, eu não vou trair meu conceito Já que isso é respeito, e por onde eu piso o conceito me rodeia Você é MC, você veio de rica ou veio de rodeio E eu mudei, então pode parte MC que fala muito e quer dominar dourada O boi acaba de chifrar Por isso você é fraco nessa batalha Dudu, então se acostuma Você fala que eu falo nessa porra Na seletiva eu fiz a zona, batam de frente e levou uma surra Deixa eu voltar Não tem ideia boa Por isso o pessoal quero ver Você quer falar de histórico? Ah, que legal Na seletiva o Dudu apanhou Se trombando mil vezes E dessa mil Uma você ganhou Tem muita coisa pra aprender Eu te bati em todas as seletivas que a gente foi junto Te deu uma surra no PBB e também no CDB Isso aqui é o mal Dos MC que por isso na pista não passa de atrasado Mostra a sua melhor do estado Toma uma surra pela sua coroa No chão sempre confusado Deixa eu voltar Quer ataque nessa porra Não deixa eu voltar Essa é a diferença da minha Coroa pra você CH nunca se esqueça Quem é eu e nasceu pra brilhar Pode tomar vários socos A coroa nunca sai da minha cabeça Só levanta a voz contra o Dudu Quando você tiver um título de lenda O rei é pela postura Coroa de dinheiro Nunca deve no reino O rei é por isso aqui Você é leiro Você tá cantando Marrala Essa porra Meu bolo é coroa Vulgo Vizorreiro É de flamengo Eu ganhei no seu ninho A diferença de quem é babado E com roa de ouro A minha é de espinho O que você não tá entendendo O seu boneco é a tinta vermelho Jamais será o boneco famengo Então rapaziada Que foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelos 518 mil inscritos 1 a 600 mil inscritos Rapaziada Deixe nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do canal RimaSulo HD Tamo junto É nóis Falou